A gente fez questão de vir hoje aqui a sede da federação com o vice-presidente, com o coronel Marim, para mostrar a nossa boa intenção com o futebol da nossa cidade. Graças a Deus a gente conseguiu ter o acesso para a 3, isso foi a primeira vez. E a série A3 precisa ser um estádio condizente. Então nós trouxemos aqui hoje o anteprojeto, vamos fazer agora todo o levantamento financeiro para poder no final de janeiro já colocar em licitação pública, para poder Mojiguassu finalmente ter um estádio para poder galgar mais séries pela Federação Paulista de Futebol. Seria um estádio a princípio para 10 mil lugares, que é o que exige a série A3. E você dizia anteriormente, com a possibilidade de ampliação para 15 mil, ou seja, o povo de Mojiguassu e o guassuano já sonhando também com acesso para a série A2. Não tenha dúvida disso, nós vamos fazer primeiro para 10 mil, com já essa opção para 15 mil, já com a estrutura para isso, para que o guassuano entenda que ele precisa estar no top do futebol de São Paulo. É uma cidade que tem 150 mil habitantes, uma cidade que tem 350 milhões de reais de orçamento, então merece ter um time na 1. E é o objetivo nosso buscar e devagarzinho conseguir isso. A CIDADE NO BRASIL